Gosto da cor do mármore, nas caveiras bem guardadas, o marfim de suas caras, o vazio Tranquilo em seus olhos, nenhuma pele, gengiva, carne, cobrindo a paz de ser só mineral, a calma eterna Do branco, entre o corpo e o porco, quando a beleza me atinja, de uma mulher, um menino, um cão, não posso deixar de pensar na beleza mais grande do por dentro, do sol branco e do grosso na terra, nas imensas tréguas da carne Talvez me atinja, de uma mulher, um menino, uma mulher, um menino, uma mulher, um menino ... Amém.